O Chaves na Mão foi, vou te contar que foi uma grata surpresa, né? Qual é o melhor site, quais são os sites que mais estão gerando negócios, eles são discutidos. E o Chaves na Mão, ele tá nesse contexto. Toda parceria, ela tem que ter um efeito ganha-ganha. E aí, falando financeiramente, poder gastar menos e ter a mesma rentabilidade. Investe lá no Chaves na Mão, porque vale a pena. O custo-benefício é muito bom, porque uma venda, uma alocação que você faça, um negócio, paga o investimento por vários meses. Com relação a outros portais, tem sido um diferencial, que pra nós tem sido bem interessante. Um excelente veículo de comunicação, uma mídia digital excelente, e é um dos principais portais que nós temos trabalhado e de retorno. Eu considero que o Chaves na Mão atende muito bem a nós e considera a imobiliária como seu cliente, efetivamente. Nós nos sentimos bem atendidos. Quando há alguma dúvida ou alguma necessidade técnica, há uma resposta. O mais forte argumento que eu utilizo para indicar aos meus amigos o Chaves na Mão é custo-benefício. Por um valor interessante, eu consigo um retorno muito bom. O site é muito fácil de navegar, então a gente consegue atender o cliente quase que imediato quando ele acessa. A gente está visualizando e percebendo um profissionalismo muito grande do Chaves na Mão. As pessoas que atende são muito educadas, prestativas. É uma pessoa como se eu tivesse uma pessoa exclusiva para me atender. Desde o primeiro contato que tive com o Chaves na Mão até o momento, sempre que procurei fui bem atendido. Coisas que eram necessárias para serem resolvidas foram resolvidas. Em tempo até me surpreendeu, que foi bem rápido. É o que nos motiva, inclusive, a melhorar esse relacionamento, a investir mais, a buscar mais essa parceria, fortificar essa parceria. Deixar ela mais aprimorada, porque temos visto que vale a pena. Chaves na Mão, compre e inventa sem complicação.